Oi gente, eu sou a Lavinia do canal, Mini Playz da Lavinia, e hoje eu estou jogando Ski Hell Simulador Online 2, é o simulador de esquilo mais fofo do mundo e mais legal, é o melhor simulador do mundo, mas eu comecei tudo já adiantado, porque ia ser muito difícil, ia ter propaganda, ia ter esses negócios para ensinar, ia ser difícil, então eu já fui começando minha vida aqui, né, então bora lá, mas olha quanto voador eu tenho, eu tenho 916, agora bora lá brincar galerinha, mas eu tenho uma outra casa, eu tinha comprado, que eu vou voar, gente, não é uma toalha de exceção que voa não, esse aqui é um esquilo voador, eu vou subir aqui na árvore, aqui é muito simples, agora 100, eu quis dizer 917, agora eu vou pra cá, opa, quase caí, gente, tem um lobo ali, olha, oi, oi, aqui, olha, tá vendo lá no mapa, lobo, e antes era muito difícil, e aí eu aprendi a matar, peraí, depois eu mato para vocês verem, peraí, eu vou comer aqui, hum, parece que até tá segurando a noz e mesmo assim tocar, opa, pronto gente, ai caramba, foi pra cá, parece que tá até segurando, balançando a noz, né, em vez de comendo, né, agora eu vou ir pegar as outras nozes para minha família, mas essa aqui vai pra mim, porque eu preciso de mais um pouquinho de vida, e meu namorado tá com muita fome, então preciso alimentar ele, pra ele tem mais nozes pertinho da minha casa, aqui eu vou ir para a árvore, é muito simples, voar e cair na direção que você quer cair, agora eu vou pular para cá, porque tem um cungumelo para a minha fila, eu quis dizer filha, né, comer, né, eu disse fila, foi sem querer, mas eu não tô falando que minha filha é uma fila, agora eu vou correndo para cá, nova missão recebida, ensinar o filhote, olha, ajudando a guest, olha, oi, que bom vídeo, eu vou dar esta noz para mim, minha, 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 que eu adoro noz, noz é a minha comida favorita no simulador de esquilo, peraí que tem uma moeda lá em cima, vou coletar minha moeda, gente, e se vocês querem jogar vários jogos que eu tenho comigo, é só vocês irem para minha casa, e jogarem, eu tô muito agradecida com os inscritos e com os likes e com os sininhos que vocês ficam dando, e eu fico muito agradecida, eu não fico desagradecida, eu fico muito agradecida, peraí, eu vou, eu vou matar o chefe, é muito fácil matar o chefe, olha o chefão, é um super boss, é um super boss, conhecido como guaxinim rei, vamos matar este guaxinim, não custa tentar, não tem problema se a gente morrer ou não conseguir matar, vamos ver se a gente consegue, vamos dar mais confiança, calma, calma, ai, 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 calma, calma Lavinia, calma, 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 foi para a árvore que tem mais comida, naquela árvore quebrada, eu quis dizer pertinho, olha, tem um lebre ali, ai, ai, não, não deu, o rei guaxinim ficou lá, vai, eu consigo, eu vou voltar, acabe depressa, tenho que voltar, vou matar ele aqui, raiá, raiá, detona este guaxinim, raiá, raiá, não custa atentar, ai, ai, socorro, 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 ui, vou ter que subir para esta pedra, olha quanto perto um guaxinim rei tá, tá muito perto, ele tá voltando para a casinha dele, porque ali era o lar dele, vou dormir aqui nesse pântano, ai, ah, dormi no pântano, eca, tá sujo de lama, yeah, vou comer rápido, rápido, senão as vidas dele voltam, come, come rápido, rápido, eu quero muito matar, agora que vai dar, não posso recusar, não posso recusar a tentar, quero até ver o próximo chefão, será que eu vou conseguir, né, ui, eu não vou conseguir não, mas não custa a tentar, gente, eu sou forte, peguei o cogumelo, que susto, que susto, que susto, que susto, velho, ai, eu soltei o cogumelo, como que ele consegue me atacar, deixa eles irem embora, vão embora, vão embora, vão embora, audible. A gente está ai, nessa hora, eu vou buscar os más uno, nesse vídeo, eu vou conseguir, a gente tem um nome de noastra e que vacantação, acho que eu vou conseguir que há uma volta, amor, amor, vamos embora, amor, amor... Merci, nossa ok, nossa¡ainda 봤ー! E nós pessoas 여러분, eu aprendo a le�ar-nos, para tebabity, montan comm be by me , Ah, eles não gostam mais de mim? Estão indo embora para sempre, por quê? Ui, que susto! Minha filha também deu susto. Ah, não era aqueles na minha mão, não. Eles na minha mão, sim, é que eles estavam com pouca vida, então eles fugiram para lá. Tem uma noz de ouro para lá, mas primeiro eu vou pegar essa moeda. Moeda dos vales. Preciso de mil moedas para eu comprar o esquilo cavaleiro. Ele é super forte e dá muita força. Espero que eu consiga detonar tudo. Gente, quer que eu mostre? Espera aí, deixa eu pegar essa nossa. Peguei. Olha, estou quase em vinte e também quase em trinta, né? Ui, 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 eu estou com medo de eu cair no lobo. Ufa, que bom que eu não caí no lobo, né? Porque lobo é super perigoso, mas também é fácil de matar. Só deixa você com pouca vida, né? Detonar o lobo, detonar o bo... Eu quis dizer, o lobo disse bo... Era lobo. Ai, eu sou tão engraçadinha. Olha! Oi, me deixou tonta. Peraí, tem uma moedinha ali. A gente acha mais moeda pela pedra, né? Vou pegar a moeda. Oi, tem um rato ali. Que susto. Mas que bom que ele é ruim em atacar. Mas ele só vai te atacando. Gente, não é difícil o primeiro chefão que chegou, gente. Sabia? Não é difícil. Matar esse lebre. Nossa, parece que ele é vencido com o lebre do simulador de... Gato. Matei. E agora ele quer uma... Eu quis dizer, ela quer uma cobra. Porque ela é laranja, então ela é menina. Eu sou essa aqui. A laranjinha aqui tá pulando, tá vendo? Sofri um ataque pra eu detonar. Essa cobritinha aqui quer morrer. Aqui, vamos matar esta cobritinha. Não tem problema se eu morrer, mas eu não vou morrer. Quer ver? Olha. E eu não morri. E eu até ganhei mais vida. Vamos ver uma coisa. Você pode ter três filhos ao todo. Você já... Essa propaganda pra eu ganhar um mais dinheiro. Pronto, gente. Já assisti a minha propaganda. Depois que eu não consegui o esquilo cavaleiro, aí... Eu... Aí eu ataco... Ou quer dizer, eu vou detonar o chefão. O chefão. Vai pra cá. Voa, 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 voa. Agora corre, corre. Porque tem alguém correndo atrás de mim. Olha, um guaxinim ali. Gente. Ó. Guaxinim em inglês é Reikon. 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 Olha, que legal. E olha a nossa musiquinha. Que legal. Do jogo. Eu vou comer aqui pra eu ganhar mais vida. Porque eu tô quase morrendo. Olha que bonitinho. Aqui, gente. Parece que até que tá dividindo pra pessoa ir balançando. Vamos ir... Pra casitinha. Só pra ver... Cá. Eu quis um rato, né? Falei cá. Isso é tão engraçadinha. E eu me esqueço de tudo. Ali! Um rato, um rato, um rato. Vai, vamos matar o rato. Vamos matar esse ratitinho. Olha. É tão fácil que eu não tomo tanto dano. Tá vendo? Mas eu não posso parar de atacar. Olha o ataque do esquilo. Vou atacar mais. Só pra mostrar. Olha. Como é que é o ataque. Fofo e engraçado, né? Fofo e engraçado. Vamos. Tio. Agora eu vou... Passar a frutinha bem pra cá. Porque tem mais frutinhas dessas pra cá. Tá vendo? Tem mais frutinhas aqui nesse pântano. Minha família tá com fome. Peraí que eu tô ajudando a filha. Ui, eu sou tão atrasada. É que eu quero mais moeda. E cuidar da família também. Como é que eu faço tudo ao mesmo tempo, né? Ui, 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 ui. Peraí, eu vou dar comida. Não, isso aí é cogumelo venenoso. Não dá pra eu dividir, não. Eu vou... Dar essa avelã. Pro meu namorado. Que ele tá morrendo de fome. Agora eu vou subir aqui na árvore. Pra ver se tem água escondida. Tem uma moeda aqui. Em vez de água escondida. Ai, que bonitinha. Uma moeda bonitinha. Foi pra cá. Uh, 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 uh. Pra cá. Pronto, peguei. Você tem propaganda pra assistir? Ah, não tem. Só tem esse bônus diário. Pra comprar pago. Ui, o pântalo me deu um susto. Eu quis ver. Esse rio aqui. Vou beber água do rio. Minha missão é beber água. Olha a orelha. Olha a minha orelha. Olha a orelha dos skills. Tá vendo aqui? Tem... É meio pontuda. Cheguei ao nível 30. Ui, eu não assustei com o lobo. Vou matar o lobo pra vocês verem. Ele até que tem mais vida. É o que eu pensava. Mas vamos detonar. Confiança pro lobo. Que a gente mata. Vamos dar confiança. Calma, calma. Que a gente mata. Matar, a gente vai matar. Não, ele que vai nos matar. Se a gente continuar. Dá mais golpes nele. Ui, rápido. Vou encontrar uma noz aqui. Rápido, rápido, rápido. Minha noz, eu tô quase morrendo. Ui, ui, eu tô quase sem energia. Rápido, se não morro. Só rápido, rápido, rápido. Agora, cadê o lobo pra gente matar? Ah, tá ali. Vou cair nele. Vamos matar este lobo. Se a gente não matar, a gente... A gente... Volta pra árvore. Não! Ufa, eu tô com uma vida. Uma vida, tá vendo? Agora... Ui, eu tô aumentando de vida. Só um golpe e aí ele nos mata. Rápido, vamos pegar essa noz aqui. Aqui, eu vou comer. Rápido, rápido. Vou morrer. Ui, ui, eu tô muito concentrada no... No jeito de comer, porque senão eu morro. Ui, que susto. Ele deu um boom. Vamos conseguir matar este lobo. Não me matou! Ai, ele me matou. Seu safado. Gente, vamos voltar depressa. Antes que a vida dele volte. Rápido, aqui. Ele tá aqui. Vamos ver se é ele mesmo. Não, esse aqui é outro. Opa, cuidado com o lebre. Ah, tá bom. Vamos tentar matar este. Este aqui. Tá mais na moda da faculdade. Vamos tentar matar este lobo. Este lobo tá mais difícil de matar. Ali, vamos ver atrás da árvore. Árvore. Olha o lobo. Olha. Olha aqui. Aqui, gente. Vamos pra cá. Desculpa o silêncio aqui. Quando... É que eu tô muito concentrada. Gente, ai, desculpa por silêncio. É que eu tô muito concentrada no jogo. Mas não tem problema. Vamos fiquem chateados. É que eu tô muito concentrada. Mas, gente. Vamos subir pro topo. Pra gente enxergar. Pra cá. Boa. 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 Caí certinho na casa, né? Vou entrar. Olha isso. Boa. 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 Peraí, você se assenta Pra eu ter mais dinheiro Aí gente Consegui, agora eu consigo comprar aquele Que eu quero Consigo, eu consigo Olha, eu consigo Vou comprar, comprei Olha quanto sobrou Custou, eu quis dizer, sobrou Dois, vamos usar esse pra ver Que legal, gente Que legal Até que ele é meio feio, mas Deixa pra lá Vou comer pra ver quanta vida ele me dá Vamos ver, vamos ver Vamos pegar mais comida Não, mais um pouquinho de vida Eu não tinha esse tanto de vida assim Agora eu só subi de nível Que aí Eu ganho mil vidas Tô adorando Tô adorando, gente Aqui vamos tentar matar esse lobo Vamos tentar matar Esse lobítio Aqui vamos matar o lobítio A gente vai matar Aquele que tivesse super ataques Né Vamos matar Até que Dá pra matar Matei E com esse Eu quis dizer E com esse esquilo Até ganha moedas Com o que você mata Percebi agora Ele é super legal Percebi tudo Só neste esquilo Vamos tentar matar o boss Mas primeiro Vamos ganhar mais vida Pra poder matar Eu acho que ganha bem mais dinheiro, né? Eu acho Tô pensando nisso Vamos pensar Vamos Vamos matar o chefe Chefe Que eu tô muito Cude Alcancei o nível 31 Gente, não custa tentar Não tem problema se eu morrer Mas eu acho que eu Não vou morrer Eita Até que o boss Tem até mais vida Do que eu Mas eu acho que ele tem Eu quis dizer Mas eu acho que Eu agora tenho mais vida Né? Agora eu vou subir Aqui Vou comer É o melhor Para comer Crescer Que dizer Poder Crescer Comer 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 É o melhor Para comer Crescer Ah, já tenho vida suficiente Pois esse aqui eu vou dar para o meu namorado Pronto Meu namorado já comeu Vamos seguir meu mapa Porque eu já estou perto do chefe dele Chefão Ah, eu preciso dormir Bom dia a dia Estou pronta para matar o boss Vamos matar o boss Olha que música bonita Escuta Ai que fofinha Agora vou matar o boss Tenho certeza que eu consigo Então vamos começando Daqui, desse lado aqui Que mais fácil Ele mesmo assim consegue Me atacar Ele tem coragem Porque nós somos esquilos Não vamos parar de dar Tapinhas até a gente conseguir Vamos conseguir Vamos conseguir Vamos ver se a gente consegue Agora Agora é a hora É a hora Ele se Ele se manda Agora é a hora dele morrer Agora é a hora dele morrer Vamos dar confiança Não pense em que eu vou morrer Torcem para mim Dêem várias palmas E se vá Fazem Vai lá vinha Vai lá vinha Consegui E olha quanto dinheiro eu ganhei Glória a Deus 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 E tchau gente Espero que vocês tenham gostado Da Nossa nova novidade Já deixe o seu like Inscreva-se no nosso canal E ativem o sininho Das notificações Para vocês não perderem nenhum vídeo novo E tchau gente Agora estou no lugar do boss Porque eu sou o boss agora Tchau gente Beijinhos para a galera Mua Mua Mua